Salve, e aí? E aí, como é que vocês estão, beleza? Bom dia, pessoal, tô em Jersey City, tô indo para a minha área para a gente começar a fazer Uber Eats. Tá perdido aí, Felipe? São que horas? São nove horas da manhã, nove e quinze, eu não tô perdido, galera, eu vim fazer um trabalho da Amazon, sim, eu fiz um trabalho da Amazon hoje de manhã, deixa eu ver se eu tirei o print aqui, tirei porque às vezes eu esqueço de tirar o print, eu vou botar o print para vocês verem aí, eu peguei o trabalho, era seis e quarenta e cinco, porém, eu cheguei faltando um minuto, quase que eu perco o trabalho, e o trabalho era para até oito e quarenta e cinco, mas as entregas eram para serem entregues no máximo até as nove horas, mas as minhas duas últimas paradas foram depois das nove, então, atrasou aí duas entregas. Bom, essa noite eu dormi pior ainda do que nas outras, mas são nove horas agora, eu tô indo lá para o lugar mais próximo aqui, né, da onde eu trabalho, a Kearney, aí eu tô indo para Kearney, e lá em Kearney eu vou pegar alguma coisa para comer, um pão com ovo, alguma coisa ali, para segurar aí até a tarde, que é o tempo aí que a gente vai ficar fazendo as entregas hoje, show? Show? Deixa eu, deixa eu fazer um negócio diferente, agora sim, agora vocês estão aí junto, curtindo a viagem, apesar do celular estar na frente aí, deixa eu chegar ali no lugar onde eu já sei o caminho, aí, na verdade eu já sei aqui, mas ele tá me dando uns caminhos alternativos, então, olha o cara, o cara fazendo a entrega de bike aí, era numa bike elétrica dessa aí que eu trabalhei um tempo em Nova York, é, eu usei bike elétrica em Nova York, pessoal, mas não foi, não foi o que eu andei mais tempo, eu trabalhei só uns dois meses só com a bike elétrica, mas eu fiquei bem uns oito, nove meses aí trabalhando com a bicicleta normal, tá, que pra mim o importante era comprar o carro, então, depois eu peguei a bike elétrica, mas acabei vendendo, eu vendi praticamente pelo mesmo preço que eu comprei, ou, sei lá, eu paguei, eu paguei mil e cem e eu vendi por mil dólares, então, como eu tinha pouco uso, eu anunciei pelo mesmo preço que eu comprei, entendeu? Aí eu vendi pra um Spana, lá em Manhattan, na época eu tinha o storage e ele foi lá no storage buscar, é difícil negociar com o cara, porque fica um desconfiado do outro, é complicado. Bom, aqui é Jersey City, tá, a gente tá saindo de Jersey City, tamo indo pra saída, né? Falei com vocês hoje de manhã, eu peguei um pouco de trânsito de manhã, eu quase perdi o trabalho, cara, tava desacostumado a vir pra cá e eu tinha esquecido desse, porque tinha um detalhe, nem olhei, pra vocês terem ideia, eu nem olhei pra ver se tava chovendo ou não, cara, e tava, já tinha chovido, né, na verdade. Eu ia, eu ia pegar com, eu ia pegar um café da manhã aqui, em Hoboken, só que tá dando 21 minutos até lá, aonde eu pego, porque tava dando um certo trânsito aqui. Ah, ele já tá me dando um outro caminho, né? Um caminho que eu saí no direto, ele já tá me dando outro, então eu vou jogar pra cá. E só que tá dando, é, 20 minutos também, é pra, pra carne, então eu vou logo pra carne, né? Melhor, não. Aí de lá eu já pego meu lanche e fico online. E aí É, galera, hoje a gente vai, é... O cara tá conversando ali no carro. Bom, pessoal, hoje nós vamos... Ó, essas casas aqui, não sei se tá dando pra vocês verem direito, mas é tipo aquela casa do Cris, ó. Todo mundo odeia o Cris. Que é aquela casa antiga com a escada na frente. E hoje, pessoal, são... Eu acho que são 9h30. Provavelmente eu vou começar as entregas ali por volta das 10h. Eu acho que até as 2h da tarde a gente termina hoje, tá? A gente faz as 12h, as 12h, as 12h. Nossa, as 12h. Cara, eu realmente falei as 12h duas vezes. A gente faz as 12 entregas aí. Desculpa, gente. Nossa. Enfim. A gente faz as 12h aí e vai atrás de outra coisa. Eu vou tentar fazer um negócio legal hoje. Não sei, não é legal, né? Eu vou numa loja legal aí. E talvez eu mostre um pouquinho pra vocês lá. Show. Tô aqui, pessoal, pra lá. Aqui não dá pra ver, por isso que eu não vou mostrar. Mas aqui já é a entrada do túnel. Por isso que tá esse engarrafamento. Isso aqui é pra pegar o Holland Tunnel. Que é o túnel que deixa a gente ali perto do Downtown, Nova York. Bom, felizmente conseguimos passar aí sem... Ninguém fechando o caminho. Porque aqui é muito comum o pessoal fechar o caminho, galera. Eu vou ler alguns comentários de vocês. Deixa eu só... Assim que a gente chegar lá e que eu estiver comendo, Aí eu lê alguns comentários. Show? Então, é... Vambora. Eu vou botar no time-lapse aí. Não sei se vai dar pra ver muita coisa, mas... É isso. Lá chegando lá em Cana e a gente troca ideia. Valeu. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Entendeu? Eu não bebo Eu não vejo gosto Sei lá Não consigo viver prazer Em beber Então eu nem tento Porque eu sei que se eu ficar viciado em bebida Eu não vou conseguir largar Porque eu Eu tenho cabeça muito fraca Pra essas coisas Pra vícios Eu cedo com muita facilidade Qualquer tipo de Tortura psicológica Porque Eu sou uma pessoa que Eu só quero ficar na paz Sabe? Ó, chamou uma dupla aqui Muito boa, pessoal The Corner Grill Bom, já vamos começar com duas aqui É É subindo aqui Então, assim Eu sou uma pessoa que Eu tenho muita dificuldade Com isso Então Eu não quero beber café Porque eu tenho certeza Que se eu começar a gostar de café Eu vou virar um viciado em café Eu tava falando com um amigo meu Que ele é viciado em café Inclusive ele bebe Jarras e jarras de café E eu não quero chegar nisso Porque, pô Atrapalha sono, sabe? É Enfim, eu não gosto Então tá bom, sabe? Tipo, eu não tenho prazer em café Mas eu Tá lá Valeu a sugestão Mas é porque Não sei É tipo assim Eu já tentei beber café Não gostando, sabe? Tava trabalhando Escritório Todo mundo tomando cafezinho Eu falei Vou pegar um café também Todo mundo tá bebendo essa bosta Eu bebi, pô Negócio quente Queima a boca Eu falei, pô Fala sério Entendeu? Mas não é por Mas é por falta de conhecimento mesmo Entendeu? Então eu não sei realmente Quais são os benefícios do café Sabe? Eu sei os malefícios Que é o que eu não quero Beleza? Vamos lá buscar esse pedidão aí Vou fazer algumas e Daqui a pouco aí a gente troca mais ideia Quando eu estiver aí na metade do trabalho Aí quem sabe a gente não responde uma outra pergunta aí Ó, a Gona tá aqui Tem outra ali embaixo Tá geladinha, nossa E é isso Povão E aí, pessoal? É... Duas e meia Terminei agora, tá? Demorou um pouquinho Porque a gente fez o trabalho da Amazon de manhã, né? Se a gente tivesse começado às sete horas A gente já A gente deveria terminar aí mais ou menos uma hora da tarde Quem quer um fogão aí, ó? Pronto, gente, isso aqui fez fogão é lixo, né? Aqui nos Estados Unidos, tipo assim Se você tem uma TV que não tá funcionando, alguma coisa Você bota aqui na frente da tua casa E... Você fica com ele Tipo assim, qualquer pessoa pode vir aqui e pegar Entendeu? Então... É... De vez em quando você vê umas TVs As TVs tão boas, cara Tá funcionando E eu tô em short Show? Sai dali porque A dona da casa ali tava ali E tava me olhando Sai antes dela vir plecar comigo É... Vamos... Eu vou numa loja aqui, cara Eu nunca fui lá, tá? Mas eu tenho um negócio pra comprar lá Vamos ver se eu consigo achar ou não Enfim Tô a 18 minutos de lá É... Cara, eu acho que tem um McDonald's por aqui Eu preciso muito ir no banheiro Só que o McDonald's aqui, se eu não me engano Ele fica fechado, cara É... Eu acho que tem um Endis também Acho que eu vou num Endis Ah, o banheiro do Endis fica aberto Vou num Endis ali, ó Vamos ver se eu consigo usar o banheiro lá Então, se você faz esse tipo de trabalho Não beba água Brincadeira Beba água, assim, pessoal É porque realmente... Cara, realmente eu dei mole, cara Quer dizer... Sei lá, né? Eu, cara Eu já fui no banheiro umas três vezes Só nesse período que eu tô fazendo entrega Aí já tô com vontade de novo, cara É fogo Por isso que eu não fico bebendo muita água também Quando eu tô fazendo entrega Mas geralmente quando eu chego em casa, assim, que... É que eu esqueci da rotina, né, pessoal? Eu já esqueci da minha rotina como era fazendo entrega E na época que eu fazia também Eu ficava perto de um McDonald's Que o banheiro ficava sempre aberto Então eu ia lá o tempo inteiro Agora eu tenho que... Me adaptar à rotina aí Estacionar o carro aqui E... Vamos ver se a gente consegue usar o banheiro aí Bom, vamos lá dentro rapidão E desejem boa sorte Pera aí Consegui Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá É... Cara Sei lá, eu não... Enfim, eu acho que eu já detonei muito este orange, né? Pra vocês Enfim, não vou falar nada não Ai, ai Mas cara, eu vou te falar um negócio Se não fossem essas promoções, cara É... Complicado Com poucas gorjetas, pessoal É... É brabo Deixa eu ver aqui o caminho que o GPS tá me dando Vamos pegar a Garden State Parkway Essa é uma... É uma rodovia aí Que cruza aí o estado de New Jersey, né? Próximo ali do litoral Show? 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 Course... Vamos na Coals Tô perdinho de casa, tô indo Mas antes de eu entrar Me perguntaram se a Amazon dá menos dinheiro que o Uber Eats No geral A Amazon Ela dá mais dinheiro Por exemplo Eu tenho uma média Eu vou explicar pra vocês Com o Uber eu faço uma média De 15 a 20 dólares por hora Que seria o normal Agora tá um pouco mais baixo É o preço base Com o Uber Na Amazon eu faço Uns 20, chega pra bater uns 25 dólares Sabe? Por hora Mas cai um pouquinho no final assim pessoal A Amazon ela é um pouco melhor Em questão de pagamento Só que qual que é a vantagem? A vantagem É que você não tá o tempo inteiro atividade Você não tá o tempo inteiro dirigindo Entre um trabalho e outro, eu tô de boa Por exemplo, se eu pego um trabalho de 8 às 10 E outro trabalho de 11 a 1 Eu tenho ali entre 10 e 11 Um tempo à toa Que eu posso parar, comer alguma coisa Não sei, fazer alguma coisa Sei lá, entendeu? Ler um livro Se quiser ler um livro Então eu tenho esse tempo livre aí Por que que eu tenho sempre esse tempo livre? Por que que eu não posso pegar um trabalho atrás do outro? Porque por exemplo Vocês viram que eu atrasei o trabalho hoje? Se eu tivesse um outro trabalho Que não fosse dentro desse intervalo de uma hora aí Eu tava ferrado, entendeu? Eu ia perder o trabalho Então às vezes você já se cadastra Pra 3 trabalhos no dia E se você já no primeiro Você der mole a atrasar Todos os teus outros trabalhos do dia Eles arrebentam Então se você atrasa pro segundo Você perde o segundo Você fica ali ocioso Entendeu? E o Uber agora tá com essas promoções Então tá valendo mais a pena fazer o Uber Então não tem por que eu fazer a Amazon E lá tá tendo pouco trabalho, né? Hoje eu tive essa sessão Que eu consegui pegar um trabalho aí Aí deu essa salvada, entendeu? Aí fica um a mais aí Mas hoje eu já fiz as 13 entregas Então eu já completei todo aquele negócio da semana inteira lá E agora amanhã já começa a outra Amanhã a gente vai atacar a próxima, beleza? Então atualmente o Uber tá melhor Então não tem por que eu ficar fazendo Me matar pra fazer a Amazon É mais puxado? É, mas eu tô ganhando bem mais Então não tem por que eu ficar sofrendo Então é isso Deixa eu ir lá dentro Deixa eu pegar lá o negócio que eu quero Aí eu vou mostrar pra vocês Se tiver alguma coisa interessante Eu mostro pra vocês lá Deixa eu pegar a máscara só pro desencargo Que eu não sei se eu vou precisar usar a máscara Mas eu vou pegar aqui pro desencargo Segura aí Bom, eu tô sem casaco mesmo Porque tá a 17 graus, pessoal Eu tinha tirado Eu tava com a máscara, né? Eu comecei a gravar Eu comecei o vídeo com a máscara E eu tirei a máscara E joguei dentro do carro, né? Enfim Vamos entrar lá Pessoal, deixa eu mostrar um negócio interessante pra vocês Aqui nos Estados Unidos Quando a gente compra tênis Essas paradas Fica um modelo aqui E aqui tem os números Entendeu? Então, por exemplo Se você vem aqui Você gostou desse tênis Aí você vem aqui Você olha o teu número E pega ele e prova, entendeu? Bom, eu vim pra cá Porque eu tava debaixo da caixa de som ali, né? Pra não dar música no vídeo Então, ó Qualquer um desses Desses tênis aqui Que vocês gostarem Vocês vêm aqui Vê o preço Ó, 80 dólares 7,9 Aí tem um tamanho aqui, ó Ó, 8 13 O meu é 9,5,10 Entendeu? E aqui tá o tênis Show É, eu vou Eu vou em outra loja Eu me dei uma olhada E aqui não tem pessoal Que eu tô procurando Eu tinha olhado na internet Ontem tinha Mas eu olhei hoje Já não tem mais, entendeu? Então Vamos Eu vou lá fora E eu explico pra vocês Pera aí Bom, rapaziada Olhei aqui Não achei Perguntei pra pessoa É, perguntei pra um funcionário também E o funcionário também falou Que não tinha Uma falou que tinha E depois o outro Quando eu cheguei lá Não tinha Eu perguntei pra outro Outro falou que não tinha Só que olha Que curioso Eu tava andando na loja E uma pessoa chegou pra mim E falou assim É, você trabalha aqui? Aí eu, pô Não tava uniformizado nem nada Aí eu Não tinha entendido muito bem Pô, será que ele perguntou isso mesmo? Eu falei É, o quê? Aí ele Você trabalha aqui? Eu falei Não Aí ele Não, porque eu vi você com Eu vi você com a Com a máscara da Amazon Então eu achei que você Trabalhava aqui Aí eu Não, eu trabalho na Amazon Tipo assim Aí ele Não sei o quê Eu fiquei pensando assim Eu falei Hã? Sabe? Tipo O quê? Falei em sentido, sabe? Enfim Eu vou numa outra loja Eu vou Eu não sei se eu vou no Walmart Ou se eu vou na Na Big Lots Eu acho que eu vou no Walmart, galera Eu acho que o Walmart é mais garantido De eu achar isso aí Quando eu achar Eu vou mostrar pra vocês Mas eu não vou contar não Deixa eu ir lá rapidão Bora Bom Eu vim Vim aqui no Walmart É Não achei o que eu tava procurando Mas eu achei esse chapéu aqui Super legal E eu comprei Paguei 3 dólares só Então É Pera aí Deixa eu arrumar vocês aqui Seguinte Deixa eu deixar meu chapéu aqui Pra cá Pra ficar na estilheira Aí, ó Como é que tá a estilheira Seguinte É Uma pergunta que me fizeram Deixa eu até pegar aqui de novo É Rapidão É Me perguntaram sobre a experiência com hospitais aqui Tipo assim Eu não Eu não Eu não tive Eu Eu Nunca precisei usar um hospital Mas Por exemplo Teve A minha sobrinha uma vez Quando ela estudava aqui Ela caiu no colégio Ela bateu a cabeça E Ela teve uma Teve uma contusão Só uma contusão de leve E Uma das coisas Eu sei Ninguém vai me levar a sério Usando esse chapéu Mas paciência É O Papai Noel Da barba escura Nunca vi É Engraçado Não sei se dá pra vocês verem Tem esse avião passando Aquela luz ali Deixa eu tentar parar aqui Essa luz aqui é um outro avião vindo E Aqui é outro avião vindo Aqui vem um avião atrás do outro Pessoal Eu tô perto do aeroporto de luz Tá Eu tô em Aqui é Harrison Aqui é Kearney Mas é É entre Harrison e Kearney Bom Enfim O que eu tava falando pra vocês Quando você é uma pessoa ilegal Aqui nos Estados Unidos Você Você consegue declarar É Tipo Tipo um atestado De que você tem Nossa Que você tem baixa renda Então A conta do hospital Ela cai tipo uns 80% Assim sabe E ela vai pros Ela vai pra doações Que o hospital recebe Então essas contas Elas acabam indo para hospitais Tá E E Os americanos mesmo De De classe baixa É Eles vivem de tipo Planos tipo Obamacare Sabe Que é um plano Que eu não sei Diz exatamente como é que é um plano Mas é um plano Que o Obama criou Pra ajudar as pessoas De baixa renda Por quê? Porque o seguro aqui é caro Pessoal Ele é um seguro caro É Um americano aí Sofre pra pagar um seguro Também Um ilegal Então acho que sofre mais ainda Só que Se você tem os seus documentos americanos Se você tem Social Security Etc Você vai ter que pagar a conta Se você usar um hospital Entendeu? Você não consegue entrar Nesse negócio De não ter que pagar Como os ilegais fazem Entendeu? Como as pessoas ilegais Conseguem Dar uma diminuída aí Nesse Nessa conta Sabe? Só que Os americanos De classe média Os mais ricos Fazem plano Mas os de classe média Geralmente Eles fazem Acho que Uma das melhores Opções pra eles É fazer plano Pelo trabalho Assim como a gente faz No Brasil Faz um plano pelo trabalho Então eles conseguem Um desconto e tal Mas ainda assim É um plano caro Eu não sei dizer Exatamente os valores Mas eu acho Que uma pessoa Que trabalha Que tem um trabalho Aqui Ele é uma pessoa legal Um americano Que tem um trabalho Consegue um plano Ele consegue pagar um plano Não tranquilamente Mas ele consegue pagar Um plano pra ele Entendeu? E pra família dele Mas realmente Os planos aqui São muito caros Mas você Por outro lado Você consegue uma redução Nas suas taxas De final de ano Quando você Paga plano de saúde Basicamente As taxas Elas são São assim Você ganha Você declara Quanto você ganhou E também declara Quanto você gastou Aí eu gera um cálculo E a partir desse cálculo Sai mais ou menos Quanto você tem que pagar E Se você Quanto mais coisas Você pagar Se você tiver Plano de saúde Hipoteca de casa Carro financiado Tudo isso Ajuda a diminuir O teu O quanto você vai pagar De imposto de renda No final do ano Tá? Então uma pessoa Como eu Que não é casado Que Tipo Entre as famosas Sozinho Tipo Eu pago O pior tipo De imposto de renda Possível Então É Como eu uso o carro Eu tenho As deduções Olha que preguiçoso Obrigado que preguiçoso Lagocaim Isso aí Parabéns Parabéns Parcelão Detalhe Detalhe Olha Cara Pra vocês verem Que não é mentira minha Deixa ele sair Não vou filmar Não pra normal Confuso com ele Eu vou continuar falando Aqui Depois eu vou falar Do que esse cara fez Então assim Tava falando Imposto de renda Imposto de renda Você bota lá Tudo que você gastou Eu no meu caso Eu uso o meu carro Pra trabalhar Eu declaro todos os meus gastos Com o carro Esse ano Teve aumento de combustível Devido Devido aí A inflação Que a gente está passando Eu rodei mais Do que ano passado Então teoricamente Eu devo Devo gastar um pouco Menos de imposto de renda Esse ano Mas eu não sei Como é que O que mudou De imposto de renda Esse ano Porque pra quem não sabe O governo aqui Deu mais de dois mil dólares Durante a pandemia Pra as pessoas Então foi É Mil duzentos Com mil quatrocentos Com seiscentos Faz os cálculos aí Então ó Vacilando aquele carro ali Ele largou o carrinho dele aqui Só que Qual que é o problema? O lugar de guarda Ele largou o carrinho dele ali E ele estava parado ali É tipo assim Sabe? Cara Qual que é a dificuldade Mano? Enfim Então pessoal É O plano de saúde aqui Ele é caro Pro americano Ele ainda é caro Tá? Mas A saúde é de qualidade Entendeu? É Por que que eu falo Que pro americano É mais tranquilo Pagar mesmo sendo tão caro? É porque o americano Ele não tem Ele não paga as mesmas coisas que a gente O brasileiro Ele paga muito mais coisa de De imposto De taxa Do que o americano em si Entendeu? Por exemplo Se eu for tirar uma carteira de habilitação Eu pago tipo vinte dólares Pra tirar a carteira Não tem No Brasil que eu tenho que pagar tipo mil Sabe? O Duda Duzentos reais Sabe? Então aqui não tem isso Aqui não é caro desse jeito Show? Então É isso pessoal É O que eu vim aqui comprar na Amart Eu não achei Mas Deixa eu virar aqui o meu chapéu Pra ficar na chileira Aí Mas Eu vou comprar online Quando eu for comprar os presentes Do pessoal lá de casa E Aí eu mostro pra vocês Tá? Não é nada demais Eu sou uma bobeira Eu sou um negócio Pra se divertir Show Então pessoal É isso Um abraço pra todo mundo É Eu espero ter expondido As principais perguntas Aí do dia E Eu vou pra casa Vou editar o vídeo E vou descansar Cara Vou jogar videogame Eu não jogo videogame Desde sábado passado Enfim Bom pessoal Quem quiser me seguir aí Tá aí no meu Instagram E É isso Um abraço pra todo mundo Deixa um like Se inscreve Amanhã Oito horas da manhã Estamos de volta E amanhã Sábado E domingo Pra vocês é sábado né Amanhã pra mim é sexta Ou quer dizer Pra vocês é sexta Vocês entenderam Vocês estão vendo o vídeo Com o dia de atraso Amanhã Sexta-feira Para mim Dia que vocês estão assistindo Esse vídeo Eu vou ter que dar um gás aí No 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 Uber de novo Tá? Trinta entrega no sábado Sexta Trinta no sábado Trinta no domingo Se eu conseguir fazer mais Eu faço mais Porque se eu fizer quarenta Não Se eu fizer cem entregas Eu ganho mais dinheiro ainda Beleza? Alguém tá com a live ligada aí Pessoal Um abraço pra todo mundo Vou ficando por aqui E amanhã Tamo de volta Valeu